Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, verificar até a cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, aleluia! Glória a Deus!